Fala meus amigos, boa dia, boa tarde, boa noite galera, estamos por cá, servindo as galinhas 2h35, chegamos aqui galera, vamos tá fazendo tocairinha aqui na serva Bem comida galera, só tem 5 dias, vamos tá deixando o link das nossas ações Clica no link aí no comentário fixado na descrição Rifa PCP QGK Já passou de 80% Beleza, link no comentário fixado na descrição Entra aí pra ajudar a gente galera Isso aí galera, a servinha tá moída Tá boa aí Só que o calor tá muito quente galera Alguma coisa pra pisar aqui Só depois de 4 horas galera Que a gente pode Que eu vim Vim cedo pra fazer a tocaia Mas já tendo com a tocaia feita Essas coisas tudo certo, você pode chegar na serva 3h30, tranquilamente Porque num calor desse não vem nada menos de 4h00 pra frente não galera Tem um rastro da bichona aí Vim que vai dar certo galera O bicho é um tocaia ali Aqui tem um tocaia velho galera, mas aí é só de enfeite mesmo O colocado dela vai ser ali Aí eu peguei esses galantes pra ir mudar pra ali Agora tem que ver também dentro do bicho vem né Se vim até ali a tocaia tá ali fica difícil né galera Acho que eu vou pôr essa tocaia lá pra trás Ela fica muito no sol galera Ali mesmo Então é isso aí, acompanha aí galera Já já a gente volta aí Com a tocaia feita Com o resultado Vai dar certo Eu fiz aqui Ali tem até uns palcos Se der escutinha né E fazer trepeiro Armar a rede Mas só tem 5 dias galera É pode ser né Porque não dá pra ver rastro muito não galera Muito vento Mas vamos lá, vamos lá Né rapaziada Já fiz a toca aí galera Mais ou menos aí Achei até um assento aqui ó Entupi aqui o buraco Que é um pau caído Que foi tirado na Europa um tempo Muito tempo atrás Aí deu um banquinho bom todo Galera, tá aqui a bagagem Vamos ver o que que vem galera Vê que hora é aqui no Reloginho da hora 3 e 7 galera De 4 pra frente Vai aparecer alguma coisa aí pra nós Aguarda aí galera Até já É rapaziada Vocês tão pensando que é fácil Caçar no mato Galera Nós abriu tomando de conta De tudo aqui ó Bom que essa não tem ferrão galera O bicho tão passando muito assento galera ó Seca tá grande Pensa que é brincadeira Meu oito tá cheio de mosquito Um mosquito amurrado Tem que comprar um óculos branco Transparente Só pra proteger contra os mosquitos Cuida, cuida E aí E aí E aí Tchau. 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 Cinco e... Vinte e nove, galera. Muito mosquito. Muito mosquito, galera. Tá mosquito mesmo aqui, tá pegando pesado, galera. Só já tá se... se pondo lá. Peguei aqui a lambuzinha. Pé roxo. Original, galera. Ela tava caindo, não tá nem bem feita. Ela não tem nada a ver, não. Só pra gente ficar quietinho que elas entram. Eu não trouxe só a lanterna, galera. Esqueci de trazer a lanterna. Mas... Ainda bem que tem um celular, né? Eita, tem mosquito. Mosquito. Isso aqui é uma abelha, galera. Então, vamos lá, galera. Se render alguma coisa aí daqui pra lá, galera. Eu vou tá passando pra vocês. Beleza? Aguarda aí, galera. Derramei até um pouquinho de água lá. Pra ver se fica no chão. Cuida, rapaziada. Vem aqui pra mais uma aventura, galera. Mais uma aventura aqui. Caatinga. 4 e 6 da tarde. Também não, cara. Você não consegue um frito. Vou tá deixando aí, galera, o link das nossas ações, galera. Tem o da PCP QGK. Link no comentário fixado, galera. Na descrição. Entra aí pra cima, galera. Entra aí pra cima, galera. Beleza? Ajuda a gente aí, ajuda a gente aí, galera. Lá tem um... Tem rapidinho... Tem... Tem uma rifa de uma câmera de trilha. Número bem baratinho, galera. Entra aí pra cima. Beleza? A rifa da... Da QGK já tá... Falta 26 números, galera. Não, 25 números. Tá 75%. Tá fechando. Beleza? Galera, entra aí na rifa. Tá baratinho. Vem concorrer, vem ganhar com a gente aí. Beleza? O link no comentário fixado. Na descrição, galera. Nós tamo aqui, galera. Tem um calor horrível, galera. Ó, vem mais. Quente, quente. Pegando fogo, galera. Difícil até da gente dar uma volta. Só dar uma volta agora, 4 horas da tarde. Não aguenta, não. Em breve tamo na jurita de novo, galera. Na barragem. Em breve, em breve. Foi isso aí, galera. Tamo chegando no ponto de caça. Acompanha o episódio. Tamo junto. Tchau. Tchau. . Obrigado. 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 Rapaziada. Perdi esse tiro. Foi muito estranho. Muito estranho perder esse tiro. O segundo. Perdei na lamboia agora aqui. Estou achando muito estranho. Foi aqui ó. Foi aqui galera que eu atirei. Estou dizendo que essa bate-bouche está com a coroa empenada. Não dá nem para vender com o chão pego em nada. O chão pegou ali galera. Em cima. Estava aqui. Até que ali pegou junto galera. Olha ó. Bem juntinho aqui ó. Mas pegou em cima galera. Por de cima. Olha ó. Estava aqui ó. Nessa altura. Mandei aqui e pegou lá. É isso aí galera. Parti para outra loca. Não sei nem que a cauca, que é o carabinatário. Não sei não. Está aqui ó. Vamos lá. 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 rapaziada, não estava ali galera, já mudei de toca, para você ver galera, era uma rabuda, acertei, e no moco galera eu perdi o tiro, para vocês verem galera, mirei nas costelinhas, estava aqui por dentro galera, olha galera, estava tudo nesse fechadão, foi de defeito, e no moco perdi, no moco estava de um jeito, os carros do moco galera, tchau, tchau Olha... E aí rapaziada, escureceu galera, também agora para casa, rendeu aí o rabudo, não rendeu muito galera, mais não dá para fazer um frito, aí ó, coloquei uma servinha para cutia galera, vamos ver se a cutia já belê, vamos ver se aí dá resultado né, peço a vocês que, tenham um pouco de paciência galera, estamos com equipamento na manutenção, mandei a luneta para a manutenção galera, a luneta não estava pegando regular, regular, mas desregular sozinho, mandei para a manutenção, aí estamos sem luneta, aí vai demorar um pouco, lunetinha cara galera, não durou nada, 530 reais eu acho que eu paguei, não durou nada, eu usava uma lunetinha na bima de, 380 reais, nunca deu problema, e resolvi comprar uma luneta, cara, não deu certo, a servinha que eu botei aqui, então é isso aí meus amigos, estou indo ali verificando o andar, sei o que que andou né, agora tá, o que foi quem andou na servinha, é isso aí galera, peço que você se inscreva, entre no grupo de ações, participa lá, deixa seu comentário aí, comenta aí o que, o que que você tá achando, é isso galera, até a próxima.